Mamma Mia inaugura a primeira operação em Curitiba. O galeto Mamma Mia abriu nesta terça-feira a sua primeira operação express em Curitiba, localizada no Pátio Batel. Esta é a segunda unidade da marca no Paraná, sendo que o primeiro restaurante foi inaugurado em maio no City Center Outlet Premium, em Campo Largo. Situado na Praça de Alimentação do Shopping, o Mamma Mia Express oferece um cardápio de pratos montados para almoço e jantar, que se destacam pela autêntica culinária dos imigrantes italianos. Entre as opções estão galetos assados na brasa, polenta frita, massas frescas com molhos artesanais variados e a tradicional salada de radite com bacon e hortaliças orgânicas. Além disso, o menu inclui petiscos para o happy hour, saladas e sobremesas típicas de casas italianas, agradando diferentes paladares. O galeto Mamma Mia faz parte do grupo empresarial JPLP, que também administra os restaurantes El Fuego, Nene Café Bar e Restaurante e Nene Pizza e Pasta. Atualmente, o grupo opera 34 estabelecimentos no sul do Brasil. müssen ensinando o Brasil. ...